Romanos capítulo 3, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aqui eu quero só mencionar, olha só, fé, mediante a fé, para todos os que creem, não tem como escapar. Romanos 1,16 fala que o evangelho de Deus é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na conferência de jovens nós falamos que a fé, o crer, é o dispositivo, é o detonador da bomba de hidrogênio, que está instalado dentro de nós e que nos liberta. Sem a fé, sem crer, você pode ter todo o potencial, o poder do espírito e da palavra que está dentro de você, mas não detona e você continua velho, morto e escravo como antes. Você não experimenta a libertação. A libertação vem quando você exercita a sua fé, quando você crê, quando você crê. A minha pergunta para você nesta manhã, depois já de dois dias de conferência, você crê na palavra de Deus. Não é crer na superstição. A fé é você agir em cima do que Deus fala. Por isso que Abraão foi o pai da fé. Deus chamou, sai da tua terra e ele se levantou e saiu. Isso é fé. Tem que ter a palavra. Quando você age baseado na palavra de Deus, sua vida muda. Eu gosto de falar o seguinte, sempre uso essa ilustração. Jesus enviou os discípulos para ir na frente, lá no mar, Jesus foi orar no monte, daí lá no meio da madrugada Jesus olhou e os discípulos lá tentando remar, e o vento era contrário, e tinha vento e tinha ondas, os discípulos estavam meio apavorados, daí Jesus falou, eu vou até eles. Jesus desceu quando chegou na praia, Jesus pensou, hum, como é que eu vou? Eu vou nadar? Não. Eu vou pegar outro barco? Não. Eu vou andar, eu vou andar. Daí Jesus andou, andou. Quando se aproximou, os discípulos, ah, ah, um fantasma! Fantasma! A gente é bem assim, né? Fica toda hora apavorado. Daí Jesus falou, calma gente, sou eu! Daí onze discípulos falaram, uh, ainda bem, é o Senhor, uh, agora tá tranquilo. Só um saiu da zona de conforto, só um ousou orar fora da caixa, só um saiu da tradição, falou, que, uh, uh, coisa nenhuma. Se fosse você, o que você diria? Uh, ainda bem, ufa, uh, é o Senhor, ainda bem, agora tá tranquilo, vamos tomar um cafezinho agora. Não, só um falou, Senhor, esse um queria uma experiência nova. Você quer uma experiência nova? Ou você quer ficar na mismice, quer ficar dentro da caixinha? Você viu aqui o símbolo da nossa conferência, não tá aqui? Aquela caixa representa só o que Cristo fez na sua morte. Tem muito mais, tem que sair da caixa! Muito mais! A maioria das cristãos fica dentro da caixa. Ah, eu já fui salvo, meus pecados já foram perdoados, estou esperando morrer para a gente ir para o céu. É isso que você espera? Tem muito mais! Deus quer usar você para levar aquelas folhas verdes para outros lugares, para os seus vizinhos, seus familiares e outros países. É por isso que temos o SEAP, para você sair da caixa! Muito mais! Tem muito mais fora da caixa! Até aí, Pedro ousou orar uma oração não tradicional, não ortodoxa. Você orou assim? Todo mundo fala, oh Senhor, obrigado, ainda bem que és tu, Senhor. Eu pensei que era um fantasma. Oh, graças ao Senhor, não é um fantasma, é o Senhor, aleluia! É assim que você vai orar? Agora estou tranquilo. Obrigado, Senhor, que eu possa dormir bem esta noite. É assim que você vai orar? Pedro orou fora da caixa. Senhor, obrigado, és tu, Senhor, mas não estou satisfeito. Eu estou muito parado, muito morno, daquele jeito antigo. Estou esclerosado. Senhor, me dá uma nova experiência. Senhor, se és tu, manda-me estar contigo sobre as águas. Eu também quero andar sobre as águas. Daí, uma dica para você. Daí você sai do barco. Oh, Senhor, manda-me estar contigo sobre as águas. Calma! Tem que esperar Jesus falar. Tem que esperar, deixa. Vem! Ah, agora eu vou. Isso é fé. Fé é você agir na Palavra de Deus. Tem que ter o vem. Se não tem o vem, fica quieto. Agora, se Jesus falou. Vem! Não duvide! Vai! Uh, uh, estou andando sobre as águas! Mas daí tem um problema. Olha a onda, olha o vento, uh, começa a afundar. Bom, Pedro teve essa experiência. Mas daí Jesus estendeu a mão. Ah, homem de pequena fé, por que duvidaste? Saiu. Daí, entrou no barco, foram para a praia. Eu quero dizer uma diferença. Você pode ir na vida da igreja, está dentro do barco, sai dia, entra dia. Ah, nossa vida parece desses onze discípulos. Chegaram no barco, onze discípulos estavam sequinhos, só um que estava molhado. Você que está seco toda hora vai ficar molhado. Onze só tiveram, onze só tiveram uma história para contar. Sabe o que aconteceu? Ah, a gente estava lá, era Jesus. Amém? Daí Jesus falou, sou eu. Aí a gente ficou calmo. E só um que pôde contar. Eu saí e andei sobre as águas. Mas eu afundei. Mas Jesus me puxou das águas e me trouxe de volta para o barco. Teve um testemunho para contar. O que que você quer? Ficar sequinho na igreja? Ou se molhar? E até afundar um pouco, mas Jesus estende a mão e te puxa para fora da água. Deus, milagre existe sim, depende da sua atitude. Mas o milagre não é só para você. O milagre é para você mudar outras vidas. O milagre é para você pregar o evangelho. O milagre é para você salvar sua família, salvar sua esposa, seu marido e seus filhos. E ser um Abraão que será bênção para todas as famílias da terra. A fé. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu já expliquei agora a questão da glória, da justiça e da santidade. Sendo justificados gratuitamente. Está vendo o termo aqui? Eu já expliquei. Justificado. Isso é o que ele realizou através da morte dele. Nós somos justificados. Cristo é a nossa justiça hoje. Galatas 3 fala, todos vós que vos batizastes, de Cristo vos revestistes. Nós entramos daquele jeito na água. Quando saímos, todos estamos vestidos de Cristo. E quando saímos da água, Deus olha para nós. Quem que ele vê? Ele vê Jesus Cristo. Ele fala, este é o meu filho amado em quem me compraso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo? A mesma palavra, redenção. Agora vocês entendem, o que é redenção? É todo aquele processo, desde a encarnação de Cristo, o seu viver humano sem pecado, os seus sofrimentos por nós, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão. Tudo isso faz parte da redenção de Cristo. E que obteve para nós o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação e a nossa reconciliação com Deus. A quem Deus propôs, propor aqui não é dar uma proposta, a palavra é propor, que significa colocar na nossa frente. Mostrar para todos verem. Deus colocou diante de nós no seu sangue, esse Cristo, Deus colocou diante de nós no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados interiormente cometidos. Pedro mencionou de leve esse versículo. Aqui mais uma vez eu quero tocar na questão. Irmãos, não sejamos superficiais com a Bíblia. Quantos de vocês gastam tempo durante a semana sentar-se uma vez por semana, duas vezes por semana, sem celular, sem televisão, sem música, na sua sala de estudo, só você e Deus, com a Bíblia, com os livros para estudar? O que caracteriza essa geração hoje é a superficialidade. Tudo superficial. Ostentação, as coisas exteriores, roupas, carros, celular, isso é o que importa. Aqui dentro muitas vezes é vazio. Todas essas verdades, essas riquezas, os livros que nós temos da editora, está tudo lá. Quantos se sentam para estudar de verdade? Não é só ler, é para estudar mesmo. Quantos entendem o significado das medidas do tabernáculo? O significado da mobília do tabernáculo? O material com que o tabernáculo é feito? Aqui vamos falar só da arca. Nós precisamos, especialmente de irmãos das lideranças, a palavra profética não é nada superficial. Nós precisamos de irmãos hoje na igreja, jovens, eu convoco vocês, dediquem mais tempo à palavra de Deus, aos livros. Devorem os livros da editora. Se não, irmãos, eu vou dizer, fica difícil. Nós não temos o fundamento da palavra, tudo é superficial. O cristianismo hoje se caracteriza pela superficialidade, pouca profundidade. É por isso que vários que vieram, falaram assim, Eu vivi aí fora, 40 anos, aqui na igreja, 4 meses, eu já conheço mais que eu conheci nos 40 anos. Porque na igreja, irmãos, nós temos a palavra profética, a palavra profunda, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Eu convoco vocês, eu quero desafiar vocês a gastar mais tempo na palavra de Deus. Não estou dizendo, joga o seu celular fora, a gente precisa do celular, mas menos WhatsApp, menos Instagram, menos Telegram, menos Facebook, menos Twitter, mais palavra de Deus. Amém. Amém. Obrigado.